A frente do Peugeot virou um monte de ferro retorcido. O para-choque e o motor do carro se soltaram. Com o impacto, os airbags foram acionados. O veículo ficou assim depois de bater na lateral deste Santana. O acidente foi ontem à noite em Cobilândia, Vila Velha. Testemunhas contaram que o carro cruzava a avenida principal aqui do bairro quando aconteceu a batida. Depois do acidente, o motorista do carro ainda teria tentado fugir aqui do local. Em momento algum ele tentou ajudar e estava se evadindo do local. Pedimos para ele parar o veículo, descer do veículo, né? Ele estava se omitindo, né? O motorista do Santana precisou ser socorrido. Ele é um cabo da polícia militar que trabalha em Santa Leopoldina. O policial estava sozinho no veículo. A mulher dele ficou desesperada ao ver as condições dos carros e teve que ser amparada por familiares. O militar de 46 anos foi levado consciente para um hospital particular em Vila Velha. Ele saiu, vai de casa, que ele teria que resolver uns negócios aqui em Cobilândia. Aí, 20 minutos depois que ele saiu, eu recebi a notícia. O motorista do Peugeot, identificado como Adsoni Cassotti Pereira, de 31 anos, não se feriu. Ele apresentava sinais de embriaguez e se recusou a fazer o teste do bafômetro. Adsoni foi detido e levado para a Delegacia Regional de Vila Velha. Ainda não se feriu. O motorista do Peugeot, identificado como Adsoni Cassotti Pereira, de 31 anos, não se feriu. Obrigado.